É negócio, o futebol é tão maluco que o Zidane, que é o cara que mais fodeu a vida do Brasil, duas Copas do Mundo, não é que ele terminou aquela Copa, ele terminou a carreira, gente. Lembra? Ele saiu expulso e terminou a carreira. Um monstro, um gênio. Aliás, pra mim, o jogador mais elegante que eu vi na vida. Zidane acaba da maneira, como diria o Santos Annenberg, mais deselegante no mundo, na cabeçada numa final de Copa. O Matraço gingou a irmã dele, algo diferente. Foi a irmã dele. Sendo que o Zidane, dois jogos antes, se for a final, teve a semifinal e as quartas em Frankfurt, Brasil e Alemanha. Foi o privilégio da minha vida de ver as duas maiores atuações que eu vi em estádio. Noventa e três, o Romário acabando com o Uruguai no Maracanã, não. Dezenove de setembro de noventa e três, terminatórios. Em noventa e três eu não vou lembrar, não. Noventa e quatro eu lembro o maior. Eu lembro o maior. É, o Zidane contou essa história desse jogo. É acabando com o jogo e o Zidane o que é acabando com o Brasil, né, cara? Aquilo lá. Em dois mil e cinco. Cara, aquele jogo foi a gente correndo atrás do Zidane o dia inteiro. E assim não dava. Não. Se fosse, botasse o Brasil de setenta, sei lá, os...